Eu não posso aceitar. Pode? Pode sim. Eu te devolvo logo. Não vai devolver. É só eu sentar no sofá de alguém que você ganha dinheiro. Nossa, você senta... Ixi. Ixi. Deve enganar o seu cura dos passos. Eu vou sair sentando no sofá. Claro, você está fazendo o teste do sofá agora. Ah, é com a moça. Boa noite, Johnny. Como está? Eu nunca vi isso na minha vida. Não, não. Não tem aqui em mim. Na nossa cidade eu nunca vi. Ai! Eu fui pega desprevenida. Não, eu achei que o goleiro tinha entrado aqui, mano. Não era ele, não? Não, não é possível. Não é possível. Jura que não era ele? Hoje o professor está jogando o que sabe. Vamos. Eu acredito. Um dia eu fico bem. Um dia eu fico bom. Nossa. Um dia... Eu estou com muita vergonha. Muita vergonha. Você vê que a temática do vídeo é uma festa infantil, tá? E você vai ver o que vai acontecer. Corre, malucão. Pô, foi mal, irmão. Caralho, foi mal pra caralho. Tu deve ter se machucado pra caralho. Corre, irmão. Cara, não dá, velho. Desculpa, não dá. Olha o que esse cara faz, irmão. Pô, mas ele ainda é gênio, tá? A criança quer fazer uma gracinha com ele? Ele pôr a criança pra trás, tá? Olha lá. Pô, irmão, a polícia pacificou o SV, tá ligado? Aí todos os armamentos pegos do SV e as drogas que é o pó vai de palheto pro sul, tá ligado? É um bagulho que a polícia faz sempre. E quanto tempo isso vai rolar? Vai começar às 11, mas eu já vou ficar pronto já por agora. Ah, tá, ainda até já eu vou, já sei, já eu vou. Você pede pra alguém me pegar aqui bem gostoso? É te pegar aí, como é que é? Cai pra cá pro morro, mano. Que isso, cara? Ô, cara, eu pera aí, cara. Pera aí o caralho, vagabundo. Paulo! Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso? Que isso? Eu tô indo aí. Paulo, eu tô indo aí, Paulo. Tô chegando pra te ajudar, seguindo meu sangue. Tô indo, c... Agora, agora, pô, agora eu tô jogando FIFA, velho. Agora eu tô feliz. Posso perder, posso ganhar, tá ligado? Relaxa, relaxa. Olha, eu tô feliz. Olha, eu tô feliz. Vou matar L3 reais. Só passando pra avisar que tô te esperando aqui na frente do Barra Shopping com meus mano. Vamos matar você e o Uber que tá te levando aí. Calma a boca, mulher. E vamos roubar esse carro lixo aí. Calma a boca, mulher. Calma a boca, mulher. Calma a boca, mulher. Calma a boca, mulher. Meu Deus, mano. Você vai ter de vergonha, minha irmã. Dispenser automático de sabonais. Esse aqui é legal pra quem tem... Tem algum... Como é que se fala? Tem algum... Estabelecimento comercial, né? É pra sair automático a espuminha Fica legal Ai, 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 tá funcionando Pô, não esperava isso E o que eu faço agora? Ai, ai, eu posso Ai Ah, foda-se Pode? Deixa eu aproveitar e limpar a mão, né? Já usei mesmo É, já usei mesmo sem querer Nossa, eu caguei tudo aqui, mano Nossa, eu acho que eu Ai, puta Eu tô tentando limpar Eu tô piorando Puta, cara, desculpa Aqui em cima? Agora ela parou Ah, eu tava tentando Esse Raspberry Raspberry, certo Aí, no caso, seria o De dois de metade de... Cala a boca, puta Essa aqui é a questão que dá uma demonstração Ele é um acompanhamento que você escolhe no cardápio Ah tá, onde eu vejo o acompanhamento? Acompanhamento? É Tava aqui no cardápio Aqui Tá dizendo... Não, eu não ia Tá dizendo que o bebatão tá frito aqui, mas você... FBI, open up! Depois que o Giga morreu porque ele deslizou numa banana O FBI entrou e te prendeu por matar quatro pessoas na cadeia E você... Na academia e você foi pra cadeia Eu gostaria de lembrar a todos que eu paguei Vinte e cinco reais nesse jogo Cinco dólares nesse jogo Tática, isso Aí, às vezes, eu tomo choco na geladeira, no fogão Mas choquinho leve, sabe? Não é choque, tipo... Sabe aqueles choquinhos que você toca e faz... Sabe? Tipo, bem de leve, mano Né? Bem nada demais Né? Só fazendo um trick Né? Eu tomo esse choque direto Até então Eu sempre tomo na geladeira Só na geladeira Na geladeira e no fogão Mas como eu encosto mais na geladeira do que no fogão Eu tomo mais na geladeira Mas é bem... Né? Bem de boa Aí estava eu sozinho em casa Mano, foi muito idiota, velho E eu fui abrir a geladeira E na hora que eu abri Eu tomei esse choquinho Gente, eu dei uma gemida Que eu tava sozinho em casa Eu nem precisava fazer isso Mas eu... Foi tão alta Que eu fui até disfarçar depois, mano Eu juro pra vocês Eu não tô brincando Foi tão alta Que eu tive que disfarçar Eu fiz assim Ai! Daí eu falei Mano, eu não tenho que parar com isso, velho Eu tenho que parar com isso Porque eu tava sozinho Eu tava sozinho em casa, mano Tá ligado? Falei, mano Pelo amor de Deus Eu tenho que parar com essas porra Essas gemidas, mano Porque... Mas ontem eu não gemi Eu tenho que parar com isso Eu tenho que parar com isso Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto